E nesse fim de semana tem o segundo festival Mário de Andrade com feira de livros e show grátis no centro de São Paulo. Os detalhes com a Priscila Kersh. Além da feira de livros que ocorre na Praça Dom José Gaspar, hoje e amanhã das 10 da manhã às 6 da tarde, o festival Mário de Andrade também promove saraus e encontros, como a conversa sobre composição de letras com os músicos Rachid, Gog e Júpido Bairro, hoje às 6 da tarde no vão da Praça das Artes e com o escritor português José Luiz Peixoto, amanhã às 4 da tarde. Tem também o lançamento do suplemento literário Pauliceia pela Biblioteca Mário de Andrade e shows como o de Mateus Aleluia. Confira toda a programação pelas redes sociais da Biblioteca Mário de Andrade ou pelo site da Prefeitura de São Paulo. A ideia é agregar várias linguagens, tendo o eixo, o eixo principal, o livro, a literatura, mas trazendo artes visuais, música, programação infantil, performance, teatro, concertos musicais. Enfim, ele está muito plural, está muito eclético e ele abrange toda essa diversidade do Brasil, da identidade brasileira que Mário de Andrade tanto perseguia. Ótima dica de lazer para o final de semana.